Olá turma, tudo bem? Sou o professor Lucas Gonçalves, professor de língua portuguesa aqui do Estúdio Aulas. E hoje nós temos uma questão para resolver em 60 segundos, de olho na tela. A questão diz-se assim, os vocábulos indivíduo, diária e paciência recebem o acento gráfico com base na mesma regra de acentuação gráfica? Bem, observe, indivíduo, separe por favor, indivíduo, observe que é a penúltipla sílaba mais forte, é uma paroxítona terminada em ditongo, por isso a questão do acento. Diária, separe, diária, paroxítona também terminada em ditongo. E para fechar, paciência, paroxítona terminada em ditongo. Portanto, o item, opa, o item está certo, porque é com base na mesma regra, tudo bem? Olhe para mim e não se esqueça de estudar a acentuação. Você que vai fazer concurso da prova do CESP sabe que esta banca gosta de cobrar com muita frequência. Bom, eu te espero aqui no Estúdio Aulas. Até a próxima. Tchau, tchau.